Olá a todos, espero que esteja tudo bem contigo. Daqui é Ana Macieira, intérprete do Universo. Seja bem-vinda à tua Agenda Astral. Esta semana temos um acontecimento muito importante ocorrer nos céus no dia 27 de Fevereiro, mas podes senti-lo uns dias antes e mesmo até uns dias depois. E este acontecimento é a Lua Cheia em Virgem, que para ti vai ocorrer numa área muito importante que toca a tua identidade e quem tu és, aquilo que tu tens dentro de ti. E eu quero-te explicar que esta área é uma área que toca tudo aquilo que nós fazemos para pôr cá para fora a nossa verdadeira identidade. Então ela engloba cinco coisas diferentes. Primeiro é a nossa criatividade, porque quando nós criamos algo, sei lá, pintar um quadro ou fazer uma música ou uma olaria ou uma culinária, alguma coisa deste género assim, nós estamos a pôr cá para fora os nossos talentos. Mas também os nossos projetos, porque os nossos projetos saem dentro de nós, mostram a nossa identidade. Mas também o nós nos tempos livres, porque quando estamos nos tempos livres, tiramos as máscaras e mostramos mais quem nós somos. Então sai cá para fora a nossa identidade. Assim como também os nossos filhos, porque eles saem dentro de nós e portanto também mostram um pouco da nossa identidade. E por último, as paixões, porque quando estamos apaixonados por alguém ou por alguma coisa, mostramos também mais a nossa identidade, ok? Então são estas cinco situações que vão estar a ser tocadas aqui, principalmente no dia 27 de Fevereiro. E que eu queria que tu compreendesses para poderes utilizar bem as energias e aquilo que te vai acontecer. Então repara uma coisa, normalmente tu és aquele género de pessoa que gostas das coisas organizadas, gostas de uma certa racionalidade na tua vida. É pão, pão, queijo, queijo. Aquela coisa ali de segurança, estável. Não gostas muito de ilusões e andar ali e a viajar na maionese, ok? E isto é maravilhoso, obviamente, porque tu consegues ter uma vida que é realista. No entanto, às vezes também é um bocado limitador, porque é sempre a mesma coisa, é sempre tudo muito igual e não há aqui aquele rasgo de criatividade, aquela coisa assim mais aluada, que de vez em quando também nos faz bem. Então ora repara, a tua criatividade, não vou dizer que não sejas de uma pessoa criativa, és criativa, mas às vezes fica ali um bocado presa àquele perfeccionismo do não está tudo bem, enquanto não está tudo bem eu não vou fazer. Não tenho tudo organizado e enquanto não está tudo direitinho eu não ando para a frente. E mesmo quando vais, estás sempre naquela do ah, e não pode ficar melhor? Ah, devias estar melhor. Estás a ver a ideia? É aquela coisa do perfeccionismo, muita da exigência, ok? Então isto é uma coisa que pode acontecer agora mais fortemente durante esta lua cheia, exatamente para tu perceberes que tudo que é demais é moléstia. Então quando tu conseguires olhar para as coisas e avançares, sem precisar estar à espera que fique tudo perfeito, que fique tudo maravilhoso para poder seguir em frente, tu estás a aprender. Mas repara, quando tu não estás disponível para esta aprendizagem, o universo vai-te enviar experiências que te vão fazer ficar disponível para a aprendizagem, nem que seja à força. Então, por exemplo, imagina, imagina que tu querias lançar um curso, ok? Ou querias fazer alguma coisa, sei lá, lançar um blog, ou escrever um livro, ou qualquer coisa, ok? Aquela coisa que tu tinhas para fazer, mas estavas ali naquela coisa do tenho que ficar tudo perfeito, então andavas a adiar, adiar e adiar. Nesta lua cheia pode acontecer uma coisa do género, aquela pessoa que está mesmo ali ao teu lado e que tu conheces mais ou menos e que não tem, às vezes nem tem metade da tua capacidade, de repente lança um curso, escreve um livro, cria um blog, ok? Faz aquilo que tu gostarias de ter feito e tu vais ficar ali a pensar, ah, pronto, lá estou eu aqui nesta coisa, aquele faz as coisas às três pancadas, mas faz, e eu que estou aqui para fazer tudo perfeito, não faço, ok? Então, pode ser uma coisa deste género só para te chamar a atenção que realmente estavas demasiado perfeccionista. E o que tu vais atrair para ti vão ser pessoas completamente, na tua perspetiva, completamente lunáticas, aquelas que vão lançar coisas e nem sequer têm nada preparado, ok? E nem sequer pensarem, e quando mostram, quando tu vais olhar para aquilo que eles mostram ao mundo, tu vais pensar, só isto? Fogo, eu fazia muito melhor. Estás a ver a ideia? E isto também é válido para os projetos, ok? Não tem que ser só criatividade, projetos também. Por isso é que era muito importante estivesses atenta para poder tirar a partir desta experiência e perceber, é para avançar mesmo sem estar perfeito. Aliás, há uma frase que diz, mais vale feito do que perfeito, não é? Então pronto, é para avançar. Repara, se tu baixares um bocado o teu grau de exigência, mesmo assim, tu ainda vais ser uma pessoa muito exigente e mesmo assim, aquilo que tu fizeres ainda vai estar muito dentro dos parâmetros normais de perfeição, ok? E não os teus, mas os das outras pessoas, ok? Então já vamos avançar. Vamos falar sobre a questão dos tempos livres. Normalmente, o que é que acontece? Os teus tempos livres estão muito reduzidos, porque tu és uma pessoa que te dedicas bastante a ter o teu trabalho, as tuas coisas organizadas, a tua casa organizada, limpa, arrumada, as finanças em dia, as coisas todas minimamente organizadas, e por isso, os teus tempos livres ficam um bocado reduzidos. Então, aqui, durante esta lua, pode-te acontecer alguma coisa, ainda para mais, porque esta lua vai calhar um fim de semana, em que tu queres ir sair, queres fazer alguma coisa, queres-te divertir, e por exemplo, não podes, porque tens de ficar em casa a arrumar alguma coisa. E tu vais perder, sei lá, uma coisa fantástica, ou algo que as pessoas vão fazer e tu não vais, porque tens aquele objetivo de organização, e depois, quando eles te contam o que é que aconteceu, tu vais ficar a pensar, tipo, por acaso podia ter ido, deixavas-te para arrumar um outro dia, ok? Percebes a ideia? E isto é só exemplos que eu te estou a dar, pode ser muitas outras coisas, mas a ideia que eu queria que tu percebesses é que estes exemplos, estas experiências que tu vais viver, são experiências que te vão fazer ser mais leve, deixar fluir mais, não querer controlar tanto, não ser tão exigente em relação às coisas, ok? E olha outra coisa interessante, os filhos, ok? Os filhos que saem dentro de nós e mostram a nossa identidade, podem, por exemplo, ter aquele género de comportamento completamente desvairado, ok? Aquela coisa que tu dizes, imagina, por exemplo, a criancinha chega à tua beira e diz, ai mãezinha, gosto muito de ti, beijinhos, blá 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 blá, e tu olhas para o quarto dela completamente desarrumado, olhas para aquilo que ela tomou do que é no almoço e estava lá tudo em cima da mesa para tu arrumares, está a saber a ideia? Então, tu ficas ali com aquela coisa do que imbecil que esta pessoa é, porque, como sabe, seja, o teu filho não vais pensar assim, ou vais, mas não vais é dizer, ok? Então, aquela coisa do gostava que fosse mais arrumado, gostava que tivesse as coisas mais no sítio, porque é que atrai para mim, assim, um filho tão cabeça na lua, ou uma pessoa, assim, tão aérea, que não liga a estas coisas de arrumação, de organização, ok? E isto é, mais uma vez, o universo a dizer flexibiliza, deixa fluir, não o stress, ok? Mas vamos continuar. Lembras-te que eu te falei também que esta era a área que tinha a ver também com a questão das paixões, lembras-te? Pronto. Então, repara, imagina que tu não tens ninguém, ok? Uma lua cheia nunca foi bom para começar relacionamentos, ok? Mas se tu não tens ninguém e te aparecer alguém, provavelmente vai ser uma pessoa muito levada de romantismos e coisas muito, como é que costumo dizer, castelos nas nuvens, ok? Tudo muito lindo e maravilhoso. E exatamente para quê? Para te fazer ver que a vida não tem que ser só esta coisa da organização e de planeamento e de tudo muito estruturado. Pode até acontecer de tu, por exemplo, teres alguma coisa muito planeada para fazeres este fim de semana, os teus planos saem furados e no meio destes planos furados tu tens a hipótese de conhecer uma pessoa. que até pode ser bastante interessante para a tua vida. A questão é tu perceberes que esta pessoa não vai ser propriamente aquilo que tu queres. No princípio, tu até vais gostar, não é? Olhas para a pessoa, ai, porque é uma pessoa tão leve, ai, porque é uma pessoa tão simpática, é uma pessoa tão romântica, tão sensível, não é? Mas depois, daqui por algum tempo, tu vais olhar para trás e vais pensar, tipo, um bocado de razão, um bocado de controle, um bocado de organização na vida desta pessoa também dava jeito, ok? Então é isto que o universo te quer mostrar que nem tanto ao mar, como tu, que és demasiado, organizado, nem tanto à terra, que é a outra pessoa que também já está há um bocado lá nas luas, ok? Então é interessante tu perceberes esta questão. E se tu já estás num relacionamento de namoro, também a pessoa que está contigo pode ter algum género de comportamento mais irresponsável, mais irracional, mais sonhador, mais romântico, exatamente porque é isso que tu precisas para a tua vida. Repara uma coisa interessante, imagina que a pessoa que está contigo, neste caso um namoro, não é? Chega a tu veres assim, querida, oh querida, surpresa, tenho aqui uma coisa que eu preparei para ti e dou, surpresas, não é muito o que eu gosto, porque não está debaixo do meu plano, não é aquilo que eu planeei, então ficas sempre ali um bocado pé atrás, não é? Pronto, é isto. E às vezes a surpresa não tem nada a ver com aquilo que tu querias, é outra coisa completamente diferente, por isso a minha sugestão é abre-te, ok? Deixa fluir, não é como tu tinhas planeado, mas pode ser muito melhor do que o que tu tinhas planeado se tu começares a situação com o livro em branco, ok? Em vez de tu levais a história toda escrita e depois comparares e vês que não correspondeu com aquilo que tu escreveste, leva o livro em branco e vai escrevendo conforme vai acontecendo e tu vais ver como vai funcionar muito melhor para ti, ok? E há outra coisa muito interessante, se a lua está aqui na tua identidade e as pessoas estão próximas de ti e que te conhecem, o sol está na área dos amigos, grupos e conhecimentos, os outros lá fora e normalmente o que acontece aqui é isto, é que tu és uma pessoa muito profissional e organizada e planeadora no que toca a ti e aos teus e às coisas ali próximas de ti, mas no que toca aos amigos, grupos e conhecimentos, muitas vezes o que acontece é que tu, pronto, lá vais-te a pensar que a pessoa que era fantástica e maravilhosa e passado uns tempos tens uma grande desilusão porque não era nada aquilo que tinhas imaginado, ok? Então é muito importante que tu não te esqueças desta questão, lembra-te, pega nesta racionalidade toda e leva um bocado mais para o lado dos amigos, grupos e conhecimentos à tua volta, seja um bocado mais realista e percebe que não há pessoas perfeitas e que de alguma forma as pessoas podem te desiludir, é normal, ok? Elas não são iguais a ti e se calhar elas até têm alguma coisa para te ensinar no meio dessa desilusão, como diria Gasparetto, desilusão é a visita da realidade, ok? Mas pegas também nesta sensibilidade que tu normalmente tens disponível para as pessoas que estão à tua volta e trazes para ti e trazes para as pessoas que estão próximas de ti e começas a ter uma visão mais fluida, mais leve, mais a deixar as coisas correrem e tu vais ver como os teus consultados vão ser muito melhores, ok? Fez sentido? Não te esqueças de uma coisa muito importante, é que logo à noite, às 9 da noite, eu vou estar aqui a fazer uma live de toda a verdade sobre ser uma astróloga profissional e conto contigo porque eu tenho a certeza que tu vais gostar bastante dos episódios que eu vou contar pelo qual eu passei onde eu não era muito organizada mas criando a organização e a estrutura consegui suplantar os desafios, ok? Eu sei que tu vais te rir bastante com as minhas histórias e com os meus conselhos, por isso passa por aqui e vai ser muito interessante para ti, ok? 9 da noite, hoje, domingo, dia 21, estarei aqui a fazer uma live especial. Beijinhos então, até logo!